Sabará, no interior de Minas Gerais, é um importante ponto de turismo religioso no Brasil. O roteiro inclui várias igrejas, como a de Nossa Senhora do Carmo. Construída em 1761, tem obras de aleijadinho e atrai visitantes de todo o país. Teve o projeto arquitetônico realizado pelo mestre Tiago Moreira, autor dos traços de diversas outras igrejas mineiras da época. Durante a construção, finalizada somente em 1847, a participação de aleijadinho foi marcante. Esta igreja de Nossa Senhora do Carmo é uma igreja carmelita e tem toda uma história e uma tradição na cidade de Sabará. Em 1761, os irmãos da Ordem contrataram, fundaram a Ordem e contrataram o mestre da Aleijadinho para a construção e outros mestres de construtores. O mestre da Aleijadinho, Leontano Francisco de Lisboa, foi contratado, conforme tem a cópia do recibo, nós temos esta cópia para fazer o quê? Para fazer todas as peças em madeira, o trabalho dele em madeira e pedra no portal da igreja. O que ele fez aqui dentro? O púlpito, todo esse balaústo, o couro, os dois atlantes, São João da Cruz e São Simão Stock, todo o trabalho dele. Demorou 13 anos a construção da igreja. A fachada é padrão e lembra grande parte das igrejas construídas no auge do barroco em Minas Gerais, incluindo o histórico Frons de Pício, onde dois grandes anjos dão realce e sustentam o brasão coroado da Ordem do Carmo. Obra da equipe de Aleijadinho, em pedra sabão. No interior, a planta segue o modelo colonial, com uma nave única, com forro em gamela e uma capela-mor separada, repleta de detalhes em ouro. Trabalho de Francisco Vieira Servas e colaboração de Joaquim Fernandes Lobo. Todo o altar-mor em ouro, a ornamentação do couro, o acabamento dos púlpitos, onde faz a pregação, e lá em cima, na sacristia, o oratório. As pinturas da igreja de Nossa Senhora do Carmo também impressionam. O painel central do teto da nave traz a representação de Santo Elias sendo transportado para o céu num carro de fogo. Já no forro da capela-mor, o painel mostra uma grande imagem de Nossa Senhora. E outras curiosidades da igreja chamam a atenção. No passado, os membros da Ordem do Carmo eram enterrados aqui dentro. Nós tivemos já mil irmãos enterrados aqui. Essa parte da frente era dos padres, do prior e da mesa diretora. O enterro dentro da igreja foi proibido no decreto do rei. Então, a Ordem Terceira construiu o cemitério de frente, em forma de catacumba. Hoje, todos os irmãos são enterrados lá. Atual prior da Ordem Terceira de Sabará, Seu Antônio vem dividindo as atenções entre o trabalho dos carmelitas e a preservação de uma das mais importantes representantes do Barroco Mineiro. Eu vim a pedido da minha mãe. Eu falei assim, professor de química. De repente, eu me vi. Ela já era irmão da Ordem, mas frequentava como irmão. Não tinha cargo nenhum. A pedido da minha mãe para candidatar a prior, eu fui eleito. Assim que eu assumi, eu vi a necessidade de preservação da igreja. Porque, como professor de química, eu fico muito empenhado na parte de literatura química. Então, de repente, eu tive que fazer estudos para dedicar a Ordem. A igreja de Nossa Senhora do Carmo fica próxima à de Nossa Senhora do Rosário, outro importante marco da cidade. Fundada em 1713, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Vila de Sabará foi responsável pela construção. Através das fortes paredes de pedra inacabadas, é possível conhecer detalhes das técnicas de construção da época. As obras tiveram início em 1768 e foram delegadas ao mestre Antônio Moreira Gomes. Mas vários fatores históricos impediram a conclusão do trabalho. Não prosperou por várias razões. Houve interrupções por causa do declínio das minas de ouro. A escassez de recursos. E uma obra que durou de 1768 a 1878, quando houve a interrupção, que veio também em consequência da abolição da escravatura em 1888. No interior da construção inacabada está uma pequena capela provisória. De madeira, bastante simples, mas com grande riqueza histórica, as paredes têm pinturas delicadas e imagens que levam o visitante a uma viagem pela história da arte sacra brasileira. O desafio hoje é manter tudo preservado. Eu vejo que preservar uma igreja como essa é fazer com que as gerações que virão depois, elas possam entender também até tudo que está por trás da grandiosidade de uma obra dessa. Eu penso que o caminho agora é voltar a essas reformas para que as gerações que virão depois possam usufruir de toda essa beleza que tem por trás de todas essas igrejas, principalmente dessa, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário fica na Praça Meloviana, no centro de Sabará. Está aberta de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. As missas são realizadas às terças, quintas e sextas, às 7 da noite, e no domingo, às 7 da manhã. Já a Igreja de Nossa Senhora do Carmo está na rua Doutor Zoroastro Viana Passos, número 90, no centro. Fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. As missas são realizadas de terça a sábado, às 7 da noite, e aos domingos, às 8 da manhã e 7 da noite. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história e conhecer outras viagens, acesse nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau.